Fala galera, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre alinhamento, cambagem e caster no canal da 100% motor, o alinhamento é a convergência das rodas, então é essa posição aqui de esterçamento, a cambagem é a posição de deitar da roda e o caster é a posição longitudinal da roda. Os três itens tem que estar alinhados para ter um desgaste perfeito do pneu, um consumo de combustível correto e uma segurança ao trafegar. É importante a cada 10 mil quilômetros verificar as três medidas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os itens da suspensão que causam desgaste do pneu quando não estão 100% funcionando. O primeiro deles seria o terminal de direção, que é essa primeira peça aqui, que liga o braço axial na manga de eixo. Ele cria folga nesse pivô interno e nessa rosca interna aqui. Dessa maneira, causando desgaste prematuro do pneu. Em seguida temos o próprio braço axial, que também cria folga dentro dele, causando desgaste prematuro do pneu. Temos a bucha de suspensão, que é essa de trás. Ela estourada causa um desalinhamento do veículo. E por último, mas não menos importante, a caixa de direção, que é o que une os dois lados ao volante. Ela internamente pode criar folga. E dessa maneira, o carro perde o alinhamento e causando desgaste prematuro do pneu e insegurança durante a condução.